É muito raro a gente estar 100% aqui e agora, gente. Por isso, estresse alto, todo mundo aí, ó, o mindfulness crescendo, meditação, uma tendência, porque a gente tá numa ansiedade muito alta e estresse. Com essa correria louca. Por isso que se você tem meia hora com a pessoa, esteja meia hora. Ah, mas é pouco, não importa. É melhor... Eu não tenho tanto crise de ansiedade. É! Não, eu do dia escuto. Ah, tô com crise de ansiedade. Eu nunca fiz tanto treinamento de inteligência emocional nas empresas. Bum, assim, absurdo, um atrás do outro. Saúde mental, inteligência emocional, ansiedade, como gerenciar a ansiedade, como gerenciar o estresse. Aliás, sábado aqui eu tô fazendo um treinamento sobre isso. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Burnout. A gente é um dos países com o maior índice de burnout. Só pra falar, olha, o estresse, ele é positivo. Se a gente pudesse botar numa régua, fazendo uma comparação de um, assim, porque às vezes as pessoas se confundem. O estresse, numa medida mediana, de 1 a 5, no 3, ele é bom. Ah, é? É. Pouco estresse... Ah, é? Tá pegando fogo, Vilela. Tá pegando fogo? Tua casa tá pegando... Você tá aqui, cara. Eu tô bem. Você tá bem. Eu tô relax. Aí eu procrastino. Ah, na hora eu vou lá apagar o fogo. Na hora eu vou lá apagar. Preguiça. Eu vou adiando o que eu quero fazer da minha vida. Vem pagar as coisas, eu vou apagar. Ih, tá tudo bem. Tá pegando fogo aí, cara? Tá certo. Só me chama quando... Tô brincando aqui, mas é isso. Aí o 3 é na medida que eu sou produtiva. Entendi. Cara, tô com desafio. Como é que eu vou resolver isso aqui? Então eu começo... Nossa, maquiagem é estressada, banhar é estressada. Gerenciando esse estresse, é bom. Eu, pai, eu adoro um desafio. Eu sou estressado aí, equipe, aí. Imagina, né? Eu acho que você tá no 3 e 4, mas tá bom. É, eu fico segurando no 3 aqui. 4 é quando você começa a perceber que você tá mais ansioso, já atrapalha o teu sono. Vou dar um exemplo. Pode atrapalhar a alimentação, você comer demais, ou ter problema. Alguma coisa do teu corpo vai reagir. Sabe quando os olhos começam a piscar assim? Você começa a ter... Quem já nunca sentiu isso? Eu tô há 4 semanas com isso e eu não sei como parar. Estranho. Esse... O apel... Mas só você sente, né? É um sintoma. E o quinto chega a ser o burnout. Sim. Que é, cara, você tá na exaustão total. Chegou no quarto, dá uma olhada, vai fazer, gerenciar essa ansiedade, tem mecanismos pra isso, exercício físico e vai. Aí depois a gente conversa. Eu ouvi uma coisa muito bizarra. Eu ouvi uma coisa assim, gente, porque surfista é uma pessoa que nunca se estressa, né? É, se tem uma pessoa que tá de boa... Não sei. É, primeira vez, primeira geração, primeiro cara que fala que não concorreu a um campeonato por estresse foi o Medina, porque ele falou, eu estou estressado. Sim. Ah, mas é um atleta de alto nível, atleta de alto nível, ele estressa tudo. E a competição. O corpo é no limite, a competição, a mente. A outra atleta... Não, mas é uma geração, né? Gente, é a nossa geração. Não, ele é atleta de outro nível, ele não é um praticante, um surfista. Ele tá com metas, ele tá com pressão própria. É outro nível. É um psicológico que deve necessitar 24 horas, não? É, com certeza. Mais do que o condicionamento físico do atleta. Não, é a cobrança, a autocobrança, a cobrança das pessoas. Ele vive por aquilo 24 horas, é muito escórdio. E outra, é uma dedicação de anos pra uma bateria lá, de não sei quantos minutos ali. No caso do cara olímpico, do atleta olímpico, são quatro anos pra um... Aquela norte-americana, ginástica olímpica, também, que ela tava ganhando todas as medalhas. Sim. É? Todas as medalhas, ela parou. Sim. Você vê? Mas eu me diverti com essa analogia, porque a gente fala... É um mundo que... E tem uma... Volto a falar da internet. Os valores, os números, etc. As pessoas... Um atleta antes não tinha conhecimento do tamanho. Ele tinha informação, né? A informação chegava pra ele via papel, via um e-mail. Hoje tá aqui, na palma da mão. O quanto ele tá perdendo, o quanto ele tá ganhando, o quanto que ele tá ali, o quanto que ele tá ali. Em valores, em pessoas, em tudo. Então, a informação é muito... Muito rápida. O mundo é muito mais agressivo. Agressivo, mais rápido. Isso pro nosso cérebro é muita informação. Se eu não conseguir gerenciar essa informação e saber lidar com isso, e separar, quando eu tenho uma crítica, por exemplo, nessa cultura que a gente tá, ainda mais uma pessoa pública que tem muito... Chega um monte de mensagem. Você posta qualquer coisa, a pessoa interpreta uma outra. Você fala uma frase, pegou, cortou, já era. Sim. Nossa, é chocante. Mas que acontece muito, Violela? Não sei, acontece, Violela? Acontece, claro que acontece, né? Não com você, né, Violela? Não, não, não. A galera é mais de boa com você. Não, você tá falando o quê? De ser julgado. De ser julgado. De ser julgado. De ser julgado sempre. Não, dependendo do... Eu imagino, aí a mensagem chegando, tá julgado. Depende do convidado, eu sou julgado por receber essa pessoa. Ah, é? É, você é uma pessoa de direita, como você recebe essa pessoa? Você é uma pessoa de esquerda, como você recebe essa pessoa? Eu não tenho... Como você dá palco pra tal tipo de pessoa? Julgando outra decisão, né? É, porque o papel aqui é escutar todo mundo. Mas não é você sendo julgado, é julgado por receber pessoas. Não, mas eu tô sendo julgado por dar espaço a essa pessoa. Por dar espaço, é. Entendeu? E o programa é teu, né? É, falando, não, menos um inscrito. Falei, tá bom, se você quer... As pessoas estão muito acostumadas, acham que o mundo é feito só pra elas. Exato. Eu quero só convidado que eu goste. Não, vai ter dia que vai ter um convidado que você não goste. Que o outro vai gostar. Ah, hoje, por exemplo. Ah, e falar de violência doméstica, que saco. Tá bom, hoje você não assiste. Amanhã você assiste. E é assim, o mundo é assim. Sim. Nem toda série é feita pra mim, nem todo filme é feito pra mim. Que bom que tem diversidade. E as pessoas não aceitam isso, às vezes. Fala, acho um absurdo essa agenda dessa semana, você trazer um político de não sei o quê. É um exemplo aqui, mas acontece isso na vida real. É. E na internet também. Total. Então, a gente saber que tem diversidade é isso, né? Mas a gente, Lene, o que a gente faz com esse tipo de comentário? A gente caga pra mim. Exatamente. É a nossa forma de seguir em frente, né? Total, né? Total. Porque a gente não vai agradar todo mundo, né? Se o Paquito não consegue agradar todo mundo, não vai ser. Nem Jesus agradou todo mundo, né?